Olá, minhas amigas, meus amigos, aqui Felipe Braga Neto, Felipe Peixoto Braga Neto, acho que tá o pessoal entrando na terceira live do encontro com o autor da Juspodium, o livro que me levou a estar aqui é esse aqui, que já falei muito dele, que é um filho pra mim e tudo isso aí. É isso, pessoal, esses nossos encontros estão sendo fascinantes pra mim, tá sendo uma oportunidade de primeiro me mergulhar mais nesse mundo digital, nesses encontros. Professora Juliana, que prazer estar aqui. Professora Rafa, minha grande, grande, grande amiga. Então, pessoal, é um prazer estar aqui, tá sendo fascinante essa descoberta pra mim, essa possibilidade de um contato um pouco mais próximo. Então, nós temos ainda um encontrinho, pessoal, depois desse, pelo menos a princípio são quatro, né? Nelson fez quatro, depois imagino que Cristiano fará outras quatro, então é isso. O próximo encontro, pessoal, claro que eu vou divulgar e tal, mas vai ser quarta, dia 17, não é isso? Hoje é 15, né? Hoje é 15 de junho, é quarta, depois da manhã, dia 17, 10 da manhã, tá? Essa será a primeira noite, mas como eu falei, pessoal, quem sabe depois a gente continua isso de outra forma, tá? Tá sendo, como eu disse... Ah, pessoal, eu participei, foi muito bacana pra mim, foi muito bacana pra mim. Lá no perfil, perfil talvez o mais importante hoje, um dos mais importantes, direito civil, no perfil do Instagram do civilista, tá? Participei daquele projeto dele, que vários civilistas bacanas já participaram desse bate-papo, no último sábado, sábado fui eu, com um grande Marcelo, então quem tiver interesse, dá uma olhada lá nesse perfil do Instagram, do civilista, que tem uma entrevista de quase uma hora, que foi super divertida, mas informal, e assim, não só os aspectos teóricos, mas muito do bastidor do livro, sabe? Como ele foi escrito, as dificuldades, os prazeres, como é aquele autor por trás da obra, por assim dizer. A ideia lá é um pouco essa, e eu achei super bacana, me deu muito prazer participar. Minha ideia depois, vocês sabem que eu não sou muito bom nisso, é baixar esse vídeo pra colocar trechinhos aqui no perfil, futuramente eu penso isso. Mas vamos lá, nove e dois, acho que eu tô pontual, pra gente ganhar o tempo, pessoal. Eu falei, gente, no encontro passado, mas foi muito rápido. Felipe, primeira pergunta de hoje. A gente tá fazendo, vocês lembram, quem tá me acompanhando, em forma de perguntas e respostas, pra otimizar o tempo, pra tornar isso talvez mais dinâmico, tá, pessoal? Primeira delas, Felipe, existem princípios hoje da responsabilidade civil? Nós podemos falar em princípios, boa noite, Ricardo, da responsabilidade civil? Pessoal, eu falaria em dois princípios, talvez possamos mencionar um terceiro, como uma dimensão, por assim dizer. Os princípios aos quais fiz menção é o princípio da reparação integral e o princípio da proteção prioritária da vítima do dano. E o terceiro, a que fiz menção, que seria mais uma dimensão, que é muito desfalada hoje, é a dimensão preventiva da responsabilidade civil, tá? Eu vou correr porque hoje o tema, pessoal, não é esse, já falei sobre isso, hoje o tema é a quantificação dos danos no Brasil. Super atual, eternamente atual, difícil sempre, tá? Como quantificar os danos na responsabilidade civil? Sobretudo no dano moral, no dano extra-patrimonial. Como fazer, como operar essa quantificação? Tá, gente? É sobretudo esse tema. Mas vamos lá, o princípio da reparação integral, ele postula a total, a integral, como o próprio nome diz, é a composição do dano sofrido. Ah, importante, gente, essa expressão danos deve ser lida, deve ser vista com olhos generosos. Isto é, o dano hoje não é só individual, mas ele é individual, coletivo, material, imaterial, né? Hoje se abrança, hoje se indeniza danos futuros, se indeniza até, vocês sabem, a perda da chance. Hoje isso virou um bem jurídico, né? A chance como bem jurídico, que como muita gente sabe. Isso é tão importante, gente, que um dos enunciados do Conselho de Justiça Federal, o enunciado 456, ele postula exatamente isso que eu tô dizendo. O que, Felipe? Que a expressão dano do artigo 944 do Código Civil abrange não só danos individuais, mas danos coletivos também, materiais e imateriais, abrange o chamado dano social, danos difusos, coletivos, danos individuais homogêneos, tá? A serem reclamados pelos titulares das ações coletivas. Mas, gente, isso nem sempre é respeitado pela jurisprudência. Quer dizer, por razões diversas, a jurisprudência nem sempre segue essa trilha. No exemplo recente do Supremo, foi 2018, 2017, 2017. Vocês lembram, pessoal, daquela clássica dilema, extravio de bagagem, tá? Transporte aéreo. Nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor ou a Convenção de Varsóvia? A Convenção de Varsóvia, pessoal, é um tratado internacional de 29, do começo do século passado, do qual o Brasil é signatário, tá? E essa convenção, pessoal, ela estabelece tarifas, tá? Indenizações tarifadas, isto é, valores máximos que a companhia aérea seria obrigada a pagar, a depender esses valores do peso da bagagem, sabe? E aí, gente, isso prevalece ou prevalece o Código de Defesa do Consumidor que não estabelece esses parâmetros, essas tarifas. Olha só, gente, por décadas, por décadas, era pacífico na jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que se aplicava o Código de Defesa do Consumidor nessas hipóteses e não a Convenção de Varsóvia, tá? Era mais que pacífica essa jurisprudência. E aí, gente, continua assim? O que vocês acham? Quem acha que sim, quem acha que não? Não, tô achando que vocês estão participando pouco hoje. Olha só, pessoal, isso mudou, tá? Isso mudou. O Supremo, há dois anos, mudou essa orientação e passou a entender que no conflito extravio de bagagem, tá? Entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia aplica-se não mais o CDC, não mais o Código de Defesa do Consumidor, mas sim a Convenção de Varsóvia, que, repito, é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário que estabelece limites máximos da indenização, tá? E a jurisprudência brasileira, gente, nunca foi simpática a essas chamadas indenizações tarifadas, isto é, a esses limites máximos da indenização do dano moral. Até hoje não é, tá? O Supremo mudou isso, mas por outras razões, por razões vinculadas ao direito internacional e tal, foi por outras razões. Mas hoje, então, pra resumir, pra ser prático, se você tem uma bagagem extraviada, ah, num voo internacional, tá? Importante, tá? Essa mudança de rumo, essa mudança de orientação aplica-se apenas aos voos internacionais, ok? Para os voos nacionais, portanto, continua incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que pra nós é melhor, que pra nós é melhor, tá? É uma disciplina mais normativamente, mais generosa pra gente. Então é isso, gente. Ah, outra coisa importante. Nesse voo internacional, se você aplicar a Convenção de Vassóvia, o prazo prescricional é menor, o prazo prescricional é menor, tá? Ao invés dos cinco anos do CDC, ao invés dos cinco anos do artigo 27 do CDC, aplicamos o prazo prescricional de apenas dois anos, tá? Então é menos vantajoso pro consumidor. Prazo prescricional menor de dois anos, indenização possivelmente menor, porque é tarifada à luz dos parâmetros estabelecidos pela Convenção de Vassóvia. É isso, pessoal. O segundo princípio, eu tô dando os exemplos contrários, assim, pra mostrar situações de exceção em que a jurisprudência não aplica, ou pelo menos andou pra trás um pouquinho. O segundo princípio que eu referi no nosso encontro passado foi o princípio da proteção prioritária à vítima do dano, tá? Hoje, em vários países ocidentais, certamente na maioria deles, cabe centrar olhos na vítima. Claro, sem esquecer o ofensor, através da indenização punitiva, por exemplo. O ofensor é importante, mas sobretudo na vítima, tá, pessoal? Agora, vou dar outro exemplo ao contrário. Um exemplo em que a jurisprudência, no meu ver, não tenha observado isso. Eu acho que eu mencionei isso na live passada, pessoal. Gente, olha que loucura. Você pega uma viagem de ônibus aqui de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro, por exemplo. Ocorre um assalto. E nesse assalto, alguém, uma mulher, um homem, sofre danos materiais, morais e estéticos. Um estupro, um assalto que resulta em morte, ou mesmo uma bagagem roubada. E aí, gente, quem responde por esse dano? A empresa de transporte? O Estado? Quem responderia, segundo vocês? Olha só, gente. Esse é um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva na linha segundo a qual o direito ocidental confere hoje uma proteção prioritária à vítima do dano. Porque nesse caso, gente, pasmem, pasmem, ninguém responde. Ninguém responde. A vítima ficará sem indenização, sem compensação alguma. Os tribunais brasileiros há muito tempo dizem não, mas o dever de prestar segurança pública não é das empresas de transporte, é do Estado. Beleza. Só que não se dá o passo seguinte. Qual seria? Responsabilizar civilmente o Estado por esses danos. Percebem? Então a vítima fica a Deus dará. Lembrando que a segurança pública é um direito fundamental social. Mas é um direito retórico, fraco, vazio, que não dá em nada na prática. Então é isso, pessoal. Só dessa lembrada que eu já falei na aula passada, no encontro passado. Ah, tá. Falo mencionar a dimensão preventiva da responsabilidade civil. Eu falei uma frasezinha no encontro passado que é muito importante. É muito importante. A frase é esta. Se o direito privado do século XX foi fundamentalmente devotado à reparação dos danos, o século passado foi centrado, focado, devotado na reparação de danos, hoje, no século XXI, e cada vez mais será assim, ele é fundamentalmente centrado na prevenção. Na prevenção de danos. Pontes de Miranda já dizia, o direito não reage só contra o ilícito. Reage também contra atos dos quais seja possível ou provável a contrariedade ao direito. Direito ambiental, gente. Direito ambiental trabalha muito com os princípios, vocês sabem, da prevenção e da precaução. O princípio da prevenção, por exemplo, ele lida com riscos conhecidos. Ao passo que o princípio da precaução lida com riscos desconhecidos. Sabiam disso? Então, quem quiser uma distinçãozinha boba, básica, mas pode ajudar. Prevenção, perdão. Prevenção, riscos conhecidos e precaução, riscos desconhecidos. Outra coisa importante. Lembrando, gente, que, por exemplo, na responsabilidade civil do Estado, hoje não basta que o Estado se abstenha. Isto é, não basta que o Estado não viole, que ele respeite os direitos fundamentais dos cidadãos. Claro que tem que fazer isso. Mas esse é só o primeiro degrauzinho da escada. Há um outro hoje. Vocês sabem que hoje é uma dimensão positiva dos direitos fundamentais. Isto é, o Estado deve não só respeitá-los, mas protegê-los. Isso é muito importante no direito civil atual do século XXI, pessoal. Protegê-los, inclusive, de violações provindas de terceiros. Esse é um ponto bem importante relativamente a isso aí. Eu até falo, gente, que naquela... Não vou dar tempo de falar hoje, mas naquela... Todo manual de direito administrativo fala aquelas três fases históricas. Fase civilística, na qual o Estado só responderia por culpa. Fase publicística, no qual ele responderia... Perdão. Primeira fase, fase da irresponsabilidade, desculpa. Segunda, a qual o rei não responde, o Estado não responde. Que o Brasil nunca pegou isso. Só na Europa. A segunda fase é a fase civilística, que o Estado responderia, mas só com culpa. Que está no Código Civil de 16. E a fase, segundo a maioria da doutrina atual, que seria a fase publicística, ou fase objetivista. Segundo a qual o Estado responderia sem culpa. E segundo, gente, a maioria da doutrina, a gente estaria nessa terceira fase ainda. Quer dizer, há quase 100 anos, desde a Constituição de 46, que foi a Constituição da República que implementou a responsabilidade civil do Estado sem culpa. Estamos? Será que não dispomos, hoje, de uma rede de conexões conceituais que nos autorizem dar um passo além? Eu, pessoal, e nesse livro a gente defende isso, a gente defende que sim. Esse, nesse e outros. A gente defende que hoje o Estado vive uma quarta fase nessa escada histórica. O Estado como garantidor dos direitos fundamentais, no qual não basta que ele não ofenda. Ele responderá civilmente também se ele não proteger, em modo adequado, planejado, cauteloso, eficiente, se ele não proteger os cidadãos, os direitos fundamentais dos cidadãos, de ofensas provindas de terceiros. Não é bacana isso? Pois bem, gente, vamos entrar, então, no nosso tema de hoje. Já enrolei muito. Responsabilidade civil. Já falei no nosso primeiro encontro, eu acho, pessoal, que a responsabilidade civil, na sua dimensão clássica, subjetiva, ela está prevista no artigo... Só um segundinho, gente. 186-186 do Código Civil, que diz... Aquele que, ou quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda... Pessoal, acho que eu inabilitei aqui, quem entra aqui nos comentários, não estou vendo nada. Tudo parado para mim. Acho que fiz alguma bobagem aqui. Não estou vendo ninguém, tá, pessoal? Quem está entrando, quem está saindo, quem está comentando, ficou meio parado para mim. Pelo menos para mim. Vamos lá. Então, voltando. Quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. E o mesmo Código Civil, no artigo 927, diz que quem cometer ato ilícito, fica obrigado a indenizar o dano causado. Né, gente? Essa é a questão. Pessoal, olha só. Depois de mais de 30 anos, a partir da Constituição de 88, quando foi consagrada a indenizabilidade do dano moral, no artigo 5º, incisos 5 e 10, ainda hoje, isso gera muita polêmica. O professor da USP, falecido há alguns anos, o grande civilista Antônio Junqueira de Azevedo, ele dizia assim, olha, não obstante toda a produção doutrinária, não obstante todo o esforço que foi feito pela jurisprudência e pela doutrina, a gente não tem, ele dizia isso há alguns anos ou décadas atrás, não se chegou a critério algum para quantificar o dano moral. Já pensou? É porque, gente, é uma contradição eterna. Como é que você vai dar valor em dinheiro para algo que não tem valor? Não é verdade? Como é que você vai quantificar o inquantificável? A morte de um filho, a honra violada de modo irreversível, a perda de uma parte do corpo, aquele caso que eu assisti na Perala, do Las Grael. O cara é um atleta olímpico, em 2000 é atropelado por um maluco bêbado numa lancha, perde um das pernas. O caso da escola base, antigasso, 94, a imprensa estava começando essa coisa do jornalismo investigativo, pegou um delegado irresponsável e acabou com a vida de um casal. Era um casal, tinha uma escolinha em São Paulo, um casal de japoneses, quer dizer, brasileiros, mas de origem japonesa, e eles foram acusados de pedofilia e eram inocentes, a população queria linchar, aquela coisa terrível, sabe, terrível. Eu vi anos depois do Globo Repórter, a moça engordou, sei lá, mais de 100 quilos por causa dos traumas, a própria tela da escolinha. A escola, é claro, fechou. Você, pai e mãe, dando material, né? Não vai deixar seu filho numa escola sobre a qual pesa uma acusação dessa, concorda? O problema não é isso, o problema são as dimensões de gente entre patrimoniais, a honra. Nesse caso, gente, olha que bacana, bacana sim, interessante, o STJ condenou o delegado pessoalmente, porque ele foi super leviando nesse caso, não foi só o Estado, não, foi a pessoa física do delegado, tá? Isso é bem interessante. Mas voltando a, historicamente, gente, e pro direito, até meados da década de 70 do século passado, a gente não aceitava no Brasil a dona moral, não. O leading case no Supremo, quer dizer, o leading case, o primeiro caso que mudou essa orientação, foi um julgado de 69 no Supremo da relatoria do ministro Aliomar Baleeiro. foi um acidente de ônibus no qual faleceram duas crianças de nove e seis anos. As crianças, claro, não trabalhavam, óbvio, e os tribunais inferiores reconheceram a culpa das empresas, mas como as crianças não trabalhavam, não deu dano moral para os pais. O Supremo, nesse caso, deu provimento, pela primeira vez, ao recurso extraordinário e condenou, sim, as empresas de transporte, que nesse caso o dano está vinculado à atividade delas, no assalto, o tribunal diz que não está e nesse caso de acidente está, e condenou a empresa a indenizar as vítimas, sabe? Perdão, os pais, os familiares. E foi o primeiro caso, é porque, gente, por muito tempo, a morte de um cavalo, de um boi, de um animal, recebia valores maiores que a morte de uma pessoa. Sabiam disso? Que loucura. Porque no Código Civil passado a morte da pessoa só tinha as despesas do luto e do funeral. Só. E essa era a doutrina, dizia assim, a doutrina em par da jurisprudência. Olha que argumento cínico. Dizia, mas a dor não tem preço. Não tem mesmo, não, né? Só que daí eles extraíam a cínica conclusão. Como a dor não tem preço, não vamos pagar nada por ela. Não vamos pagar nada por ela. Até que veio Pontes de Miranda, entre outros, mas Pontes com a genialidade tão própria dele, e disse, olha, não é justo, não é justo que nada se dê apenas por não se poder dar o exato. Não é justo que nada se dê apenas por não se poder dar o exato. Equivalência matemática absoluta entre o dano e a indenização, você não tem nem o dano material, meu amigo, que dirá no moral, no extrapatrimonial. Não é verdade? Então, não faz sentido nenhum esse argumento. E é isso, gente. 30 anos depois da Constituição, prever isso, hoje é pacífico, mais que pacífico, até quem não é da área jurídica sabe que os danos extrapatrimoniais são indenizáveis, eles são compensáveis, tecnicamente falando, eles não são reparáveis. Quando você fala em reparação, você fala em voltar ao status quo ante. O que é o status quo ante, Felipe? É a situação que existia antes do dano. Isso só é possível no dano material, no moral, isso não é possível. Beleza? Se eu bato no seu carro, uma batidinha boba, eu posso dar o valor em dinheiro equivalente, você pode comprar outro, pode comprar um para-choque, outro vidro, aí você volta o que você tinha antes. A morte de um filho não tem preço. Ah, nesse caso, ah, faltou dizer, tá, pessoal, esse cara da escola base, além do delegado, condenou-se também a Folha de São Paulo, tá? Em 250 mil reais para cada uma das vítimas na época. Mas, é isso, gente. Então, nos danos morais, eles são compensáveis, porque você não consegue voltar à situação anterior. Aliás, a própria palavra, a palavrinha, gente, indenização, ela vem do latim, indene. Indene significaria voltar à situação anterior ao dano, né? E isso só dá para fazer a rigor nos materiais e não nos morais. Beleza, gente? Então, vamos seguir aqui. Já falei sobre, eu queria falar, falei muito no nosso primeiro encontro, eu acho, sobre a função duplice do dano moral. De um lado, compensar a vítima ou, se ela faleceu, a sua família. Do outro, puniu ou agressou, tá? Embora haja, aqui e ali, restrições doutrinárias no Brasil, a jurisprudência do STJ, certo ou não, eu acho que tem que fazer isso mesmo, certo ou não, aqui e ali, ela aplica, é verdade sem fundamentar muito bem, às vezes é verdade, mas ela aplica, sim, a função punitiva do dano moral. Aliás, citei que o STJ cada vez mais fala, olha, nos danos morais coletivos, nos danos morais tem três funções, compensar a vítima, e se ela faleceu, a família dela, função compensatória, a primeira, segunda, função punitiva, tá? E terceira, função preventiva. Preventiva, isto é, teoria do desestímulo, evitar novas ofensas, beleza? Pois bem, gente, ah, tá, em conexão com o que eu falei agora há pouco, tá, gente? A importância fundamental da tutela preventiva, se eu falar aqui, nesses nossos encontros, toda hora eu falo, em responsabilidade civil, em dano moral, e tal, 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 mas isso é uma tutela repressiva, é uma tutela posterior ao dano, o melhor mesmo, gente, é buscarmos cada vez mais, de modo criativo, de modo responsável, tutelas preventivas, tá? Tutelas específicas, que se aproximem cada vez mais, da situação do que o direito material, prevê para aquele direito, porque do contrário, do contrário, se transforma o direito material, a uma tutela puramente financeira, tá? Deve-se sempre buscar isso, inclusive, a doutrina busca muito hoje, tutelas não patrimoniais, tá, não pecuniárias, não financeiras, para o dano moral, agora isso aqui, gente, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, isso é mais na teoria, viu, gente, isso é mais no discurso, tá, porque na prática, pessoal, na prática, é bem residual, isso, viu, aqui é bem pouquinho, tem direito de resposta, direito de resposta, o Supremo já, vocês sabem que o Supremo considerou que a lei de imprensa, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, um julgado muito importante, o Vale Histórico, ela integralmente, nada dela foi recepcionada pela Constituição de 88, mas mesmo sem ela, o Supremo entendia que o chamado direito de resposta, continuava vigente, continuava existindo, e depois é uma lei, né, alguns anos atrás, que explicitamente, enfim, consagrou esse direito, então, é uma tutela específica, é uma tutela não financeira, mas são poucas, pessoal, na grande maioria, a gente tem que lidar com o dinheiro mesmo, gostemos ou não, tem muito o que fazer não, tá, mas o melhor é isso, agora, claro que a gente pode pensar cada vez, imagina, você, mãe, você tem seu filho, num internado, num hospital, no qual vem ocorrendo várias mortes por infecção hospitalar, isso sem falar da pandemia, falando só na situação normal, tá, você tem seu filhinho lá, internado num local, que várias mortes por infecção, aí você postula uma tutela inibitória, qualquer ordem, direito processual não me interessa agora, pra esse exemplo, é, que o judiciário transfira seu filho, pra qualquer outro hospital, público ou privado, que esteja livre da infecção, percebe? Isso é um tutela específica, o que é que é melhor? Se esperar que seu filhinho morra, pra conseguir danos morais do Estado, ou conseguir essa ordem, pra que ele transfira ele enquanto é tempo? Pergunta retórica, né, não tem nem o que responder, então, é isso, gente, sobre danos morais, gente, como eu vinha dizendo, quase meia hora, ai meu Deus, ainda não entrei no tema, quase, mais de 30 anos depois, a Constituição previu, os juízes ainda estão confusos, o nosso Código Civil de 2002, não estabeleceu, critérios, deveria tê-lo feito, pra nortear, as magistradas e os magistrados, não pra engessar, tá, não pra engessar, pra nortear, não pra criar, indenização tarifada, isso jamais, mas pra nortear, isso seria muito importante, tem casos, pessoal, um caso que eu sempre cito, olha que loucura, uma mulher, ela ia casar, ela foi ao buffet de festas, marcar, gente, como eu falei, o negócio bloqueou pra mim, se estiverem comentando, eu não tô vendo nada, ou então ninguém comentou nada, mas, não tô vendo nada, parou e tal, e não sei mexer nisso, não vou nem me arriscar, ela ia casar, aí ela foi ao buffet de festas, marcar os últimos detalhes do casamento, e olha que loucura, gente, lá chegando, ela foi brutalmente atacada, por oito cães de guarda, do dono do buffet, ficou dilacerada, teve que passar por múltiplas cirurgias de reparação, sabe qual foi a compensação que ela recebeu nesse caso, financeira, indenização, 50 salários mínimos, pessoal, na época desse dano, 50 salários mínimos, era o valor meio que padrão, que o STJ dava, pra inclusão indevida, em cadastros negativos, SERAS, SPC, essas coisas, vi, existe comparação entre os casos, comparação valorativa, axiológica, tem comparação entre um caso desse, e se ter seu nome, aliás, a inclusão indevida, em nome, do nome no SPC, digamos, por exemplo, a empresa tem que comunicar a você por escrito antes, seu nome foi lá colocado, se ela não fizer isso, ainda que você deva, a comunicação já é indevida, já é ilícita, ou então você não deve, e seu nome foi colocado lá, tá, esse dano, gente, é um, entre mil exemplos hoje, que a jurisprudência fala de dano, em re, Ipsa, tem como escrever aqui, quem foi estudante, IN, espaço, RE, espaço, IPSA, tá, em re, Ipsa, em latim, é aqueles danos que não precisa comprovar o prejuízo, ele já, prejuízo específico, ele já decorre da situação em si, tá, então hoje, a inclusão indevida em cadastro negativo, é um dano em re, Ipsa, tá, que decorre do próprio fato, tem mil exemplos hoje, na jurisprudência, então, gente, ó, esse caso da mulher, tá vendo, não tem comparação, é, teve outro caso, no acidente com o avião da TAM, pessoal, foi um antigaço, é, lá em São Paulo, que olha que loucura, todo mundo morreu, é, salvo engano, e, o TJ, o TJ de São Paulo, julgando esse caso, é, claro que em turmas distintas do tribunal, ele concedeu indenização para as respectivas famílias, pessoal, vítimas, da mesma idade, e de quase, idêntico nível socioeconômico, ó, quer dizer, o mesmo dano, na mesma idade, as vítimas, e o quase idêntico nível socioeconômico, ele deu, é, indenizações com a diferença de um caso para o outro, de dois mil por cento, dois mil por cento, acredita? Uma, uma das famílias recebeu, é, setenta e cinco mil reais, e a outra recebeu, me parece que dois milhões, é uma coisa aí, percebe gente, não tem parâmetro, então, a gente tem que evoluir nisso, tem que ser mais sistemático, claro que a gente não pode chegar nos exageros americanos, mas tem que ter mais, mais critério, né, mais, e também não pode deixar de punir o ofensor, eu lembro que minha primeira turminha, minha primeira turma da PUC, primeira vez que eu dei aula, eu estava super nervoso, como eu disse, na entrevista lá do Civilista, quem chegou depois, confere a entrevista lá no site do Civilista, no Instagram do Civilista, é o último post, é o penúltimo, foi nesse sábado, mas depois eu vou postar aqui umas partes, aí gente, o que eu estava falando, não esqueci, ai meu Deus, ah tá, nessa primeira turma da PUC que eu dei aula, é aquele caso clássico do gato, ridículo na verdade, mas estudante de direito gosta, né, o sujeito colocou um gato para secar no micro-ondas, o gato coitado, explodiu, morreu, e ele entrou com a ação, nos Estados Unidos, contra o fabricante do micro-ondas, porque queria que no manual de instruções viesse assim, é proibido secar gato, não precisa nem dizer, né, aí eu contei esse caso na primeira turma, 20 anos atrás, aí acabou a aula, eu nunca esqueci, um estudante chegou para mim e disse, professor, eu acho que esse caso aí é verdade, que eu falei que era folclore e tal, aí eu falei, por que você acha que é verdade, cara, ele falou, cara, ele falou, porque eu acabei de voltar dos Estados Unidos, e nas roupas de super-homem que vendem lá, super-man, super-man, para criança e tal, vem um aviso dizendo assim, essa roupa não permite voar, parece que uma vez um cara pulou de um prédio lá, vestido de super-homem, parece que não voou, aí a família entrou contra, pô, americano é meio bobo, né gente, aqui entre nós, então, nem lá nem cá, nem lá nem cá, tá Felipe, vamos lá, meia hora, agora eu vou entrar na parte mais importante da aula, tá pessoal, a parte mais assim, objetiva, por assim dizer, tá, próxima pergunta, seguinte, tá Felipe, você falou na confusão, você falou muito aí na confusão que impera na jurisprudência, isso a gente já percebeu, e como solucionar isso, Felipe, como solucionar isso, como quantificar os danos, como você prometeu, na aula aí no site da Juspod, no seu perfil, primeiro gente, repito que a lei pouca ajuda, tá, a lei pouca ajuda no Brasil, isso é mais mesmo construção da doutrina e da jurisprudência, ok, esse é o primeiro ponto, e depois desses 30 anos pessoal, o STJ, eu falo muito no STJ gente, porque vocês sabem que uma das funções dele, desse tribunal tão importante, é unificar a interpretação da lei federal no Brasil, e aqui entre nós, no Brasil, com essa dimensão continental, o que importa é a lei federal mesmo, a lei estadual, a importância prática é bem, bem escassa, né, mesmo porque cabe ao direito, ao Congresso Federal, legislar sobre quase tudo, né, houve uma época que a legislação de processo civil, por exemplo, era concorrente, um século passado, lá atrás, entre Estados e União, hoje, as matérias importantes cabem só ao Congresso, né, então, então é isso gente, mas, então o STJ hoje criou um critério sim, tá, isso é o ponto mais importante, se quiserem guardar só uma coisa dessa live, é o que eu vou falar agora, tá, hoje, o STJ gente, aplica o chamado critério bifásico, já ouviu falar nisso? Vou repetir, critério bifásico na indenização por danos morais, isso não tá na lei, tá, isso foi uma criação jurisprudencial, vocês percebem que a própria expressão teve influência do penal, né, no penal nós temos o critério trifásico na quantificação da pena, né, na dosimetria, melhor dizendo, da pena, aqui nós, a jurisprudência criou o critério bifásico, Felipe, o que é que é isso? Duas fases, tá, na primeira fase, o juiz deve estabelecer um valor básico para a indenização, repito, na primeira fase, o juiz deve estabelecer um valor básico para a indenização, como, Felipe? Como? a partir, pessoal, a partir, pessoal, a partir de um grupo de precedentes jurisprudenciais, olha aí, mais uma vez, a importância da jurisprudência, né, que hoje, cada vez mais, com o CPC novo, de 2015, se fortalece, né, então, a primeira fase, ela tem que estabelecer esse valor básico a partir de um grupo de precedentes jurisprudenciais, precedentes, óbvio, claro, que analisaram casos semelhantes, tá, precedentes que analisaram casos semelhantes. Essa primeira fase é bacana, pessoal, porque diminui, esvazia, atenua o arbítrio judicial. Vocês não acham? Atenua o arbítrio judicial. Por isso, ela é bem importante. E na segunda fase, eu falei a primeira, né, agora a segunda fase do critério bifásico, perdão, que é que o juiz deve fazer? Deve, na segunda, analisar as circunstâncias, as circunstâncias individuais do caso. Percebe? Na segunda, ele vai ver, assim, especificamente, as circunstâncias individuais do caso. Como agiu o agressor? Como agiu o agressor? Como agiu a vítima? Qual a condição socioeconômica deles? Qual a condição socioeconômica deles? Qual foi o impacto do dano na vida da vítima? Qual foi o impacto do dano na vida da vítima? E por aí vai. Percebem, gente? É isso. E esse segundo também é importante porque impede o quê? Ou atenua, ou minora, sei lá. Ele atenua aquela coisa da indenização tarifada. Tipo, o cara perdeu um braço é tanto, perdeu uma perna é tanto. Isso é horrível. Isso é horrível. Não existe. Dizem que tem tribunais. Eu tive alunos que estagiaram de tribunais e no Tribunal de Justiça tem alguns tribunais que tinham isso. Na gavetinha lá, o cara perdeu um braço é tanto, uma mão é tanto. Não, não pode ser assim. Não pode ser assim. Cada caso é um caso. Em dano moral, minhas amigas e meus amigos, em responsabilidade civil, desconfiem, desconfiem de quem lhes der respostas absolutas e perempitórias. Uma das riquezas da responsabilidade civil é isso. Que cada caso é um caso. E deve, portanto, na quantificação, receber essa concretude, essa valorização da concretude no caso específico. Pois bem, então, pessoal, é isso. Quem quiser um julgado que ilustre isso que eu falei, anota aí. STJ Recurso Especial 1.152.541. Anota aí quem quiser. 1.152.541. É um exemplo entre tantos. Quem quiser aprofundar aí no critério bifásico. Tá, gente? Ah, importante, tá, gente? Tem sido usado não só nos danos individuais, nos danos morais individuais, mas também nos danos coletivos. Repito, tem sido usado pelo STJ não só na quantificação dos danos individuais, mas também na quantificação dos danos coletivos. Esse é outro ponto bem importante. Então, é isso, gente. Eu acho que esse critério, aqui, fechando a pergunta 2, foi super importante, tá? Foi uma evolução que tivemos, sim. E essa é a grande novidade do Brasil, a novidade, sim, na matéria, ao longo desses 30 anos, para conferir alguma objetividade, tá? Alguma objetividade que diminua essa zona cinza, esse arbítrio judicial na matéria. terceira perguntinha de hoje, 9h39. Filipe, quais são os critérios jurisprudenciais que auxiliam a jurisprudência nessa segunda fase? Isto é, quais os critérios a juíza ou o juiz vai se valer para analisar a especificidade do caso? Para se chegar ao valor final? Atenção, pessoal, eu não vou falar, não é exaustivo que eu vou falar, tá? Não é números clausos, não é exaustivo, é puramente simplificativo. Vou falar dos mais comuns, vou falar dos mais importantes, tá? Então, anote aí, primeiro, vou falar um por um, vou falar primeiro todos, assim, os mais importantes, depois um por um, com exemplos, tá? Primeiro, gravidade da lesão. Primeiro, gravidade da lesão, tá? Segundo, irreversibilidade da lesão. Segundo, irreversibilidade da lesão. Claro que no dano moral, como eu disse, a lesão é por si mesma conceitualmente irreversível, mas tem casos mais irreversíveis, por assim dizer, que outros, tá? Terceiro critério, grau de culpa do ofensor. Grau de culpa do ofensor. Olha que importante, gente. No dano material, no dano material, em regra, o grau de culpa do ofensor não importa para a quantificação dos danos. Repito, em regra, no dano material, o grau de culpa do ofensor não importa para a quantificação dos danos. Por quê? Porque o Código Civil, no artigo 944, diz, a indenização se mede, a indenização se mede pela extensão do dano. Então, dano maior, indenização maior. Dano menor, indenização menor. Em regra, é assim. Mas nos danos morais, nos danos extra-patrimoniais, não é assim, não. Não é assim, não. Aqui, o grau de culpa importa, sim. Ok? Terceiro, quarto nível socioeconômico do ofensor e do ofendido. Quarto, nível socioeconômico do ofensor e do ofendido. Eu vou entrar nisso, tá, pessoal? Eu tenho muita má vontade, eu não vejo com bons olhos, eu não acho que é um critério constitucionalmente adequado você valorar a indenização por dano extra-patrimonial à luz da condição econômica do ofendido. Não é. Quase sempre a jurisprudência usa a condição econômica do ofendido pra baixar o valor. Pra baixar o valor. Quer dizer, quando a vítima é financeiramente, economicamente humilde, eles baixam o valor à luz do... O quinto critério, o último que eu trouxe aqui. O quinto critério é vedação do enriquecimento indevido. Vedação do enriquecimento sem causa. Aí eles quase sempre dizem assim, ah, não, mas quando a pessoa é pobre, eles baixam o valor pra evitar que ela se enriqueça sem causa. se houve violação a direito fundamental, não é enriquecimento sem causa, não. Não é. Precisa desenhar. Entendeu? Pô. Então, a jurisprudência do STJ aos pouquinhos está percebendo isso. Não pode usar o critério do enriquecimento indevido pra sempre baixar o valor de indenização das morais de pessoas humildes. se houve violação a direitos fundamentais, o enriquecimento entre aspas não foi sem causa. Concorda? É o que eu acho. Então, o primeiro critério é esse, pessoal. Gravidade da lesão. Houve um caso da Rejane Maria da Silva, olha que coisa, foi no norte do país. ela entrou no hospital com suas duas filhas e lá chegando um segurança suspeitou que ela tinha furtado um objeto. Ela estava com um objeto com um volume assim dentro do vestido. Ele suspeitou que ela tinha furtado. Aí pegou ela pelo braço com brutalidade e levou pra uma salinha anexa lá e revistou ela com muita grosseria, com muita brutalidade. Resultado? O que ele supunha ser o objeto do furto era uma sonda abdominal. Ela tinha feito uma cirurgia, tinha colocado a sonda. Com a revista grosseira, a sonda rompeu, infeccionou. Resultado? Ela veio a falecer. Acredita? Tem dano mais grave que esse? O STJ na ocasião lá concedeu 280 mil reais, se não me engano. Em valores de hoje daria bem mais. Houve outro caso que havia um dia desse, uma garota de 19 anos, ela foi estuprada numa delegacia de polícia pelo próprio delegado da Polícia Civil. E o STJ deu nesse caso 300 salários mínimos pra vítima. Ah, importante, hein? Importante. Eu acho que a maioria aqui não sabe isso, pessoal. Um concurso e tal, isso é importante pra todo mundo. Eu também não sabia até há pouco tempo. o CPP, o Código de Processo Penal, ele hoje... Uma outra perguntinha, então. Uma perguntinha pra vocês. Você. Eu não tô vendo nenhum comentário aqui, então eu não posso falar o nome de vocês, quem tá acompanhando. Quem chegou agora, pessoal, não tô visualizando os comentários hoje, não sei porquê. Fiz alguma bobagem. Pois bem, você, juiz, criminal, numa cidade interior, o juiz criminal pode fixar valor de dano moral? O que é que vocês acham? Pode? Pode, gente. Pelo CPP atual, pode. O juiz criminal pode fixar um valor mínimo pro dano moral. Segundo o CPP, artigo 387, inciso 4. 387, inciso 4. Então, gravidade do dano, outro critério que eu falei da irreversibilidade do dano. Teve um caso, pessoal, olha que loucura, a menina fazia tratamento pra engravidar com o marido há anos. Aí foi fazer um procedimento médico, uma cirurgia boba, e o médico retirou o útero dela. Retirou o útero dela. E pior, escondeu que fez isso. E detalhe, ela tava grávida, me parece. Enfim, ele escondeu e tal. É um dano gravíssimo, irreversível. Não precisa nem dizer. Ela teve que fazer tratamento psicológico depois por anos e anos e anos. Outro caso, no Rio de Janeiro, uma garotinha de 10 anos que morava na favela, ela foi atingida por uma bala perdida na noite de Natal. Na noite de Natal. Ela poderia ser salva, só que ela ficou no hospital público 20 horas sem atendimento. Ela ficou no hospital público cerca de 20 horas sem atendimento. Outro detalhe trágico, assim, terrível, se não fosse, enfim, talvez criminoso. O neurologista de plantão faltou, por isso que ela não foi atendida. Pior ainda, ele tinha o histórico de sempre faltar em datas festivas. Ele não ia. Percebem, gente? Então, o Estado pode ser indenizado e com regresso nesse cidadão. Então, é isso, gente. O caso de Las Grael, que eu citei, todos esses casos ilustram a irreversibilidade da lesão. Outro é o grau de culpa do ofensor. O grau de culpa do ofensor. Como eu falei, isso não é um critério importante no material, mas no moral, no extrapatrimonial, é. Aquele caso que eu citei algumas lives atrás, daquela doméstica, espancada no Rio de Janeiro. Ela estava no ponto de ônibus, acordou 4, 5 da manhã para pegar dois ou três ônibus, para pegar a senha no posto de saúde para ser atendida e cinco playboys, classe média alta, voltando de uma boate, pararam no ponto de ônibus que ela estava, a espancaram, roubaram o celular dela e roubaram todo o dinheiro que ela tinha, 47 reais. e quando foram presos, disseram, a gente bateu porque pensou que era prostituta. E, nesse caso, a sanção penal foi bobagem, mas a sanção civil saiu no STJ um dia desse e foi 500 mil reais. 500 mil reais que a família dos ofensores foi obrigada a indenizar a vítima. Interessante, né? Aliás, gente, olha que interessante, nessa segunda fase em que você tem que individualizar as condutas, não é só hoje, está tão rica essa matéria, está tão rica a responsabilidade civil, sempre foi, mas, enfim, hoje talvez porque ela é um instituto que mais aceita mudanças sociais, que mais muda com as mudanças da sociedade. Ela aceita isso, ela incorpora isso. Hoje não é só o conduto do ofensor que importa, não, mas também do ofendido, naquele instituto do dever de mitigar o próprio prejuízo. as jornadas de direito civil editaram sobre isso um enunciado, mais de um, na verdade, um enunciado dizendo, enunciado 629, dizendo que a indenização não inclui os prejuízos agravados, o cálculo da indenização não inclui os prejuízos agravados. O que é que são prejuízos agravados? É aqueles que poderiam ser evitados, é aqueles que poderiam ser evitados ou reduzidos mediante um esforço razoável da vítima. Então eu bato no seu carro, batidinha boba, pequena. Aí você deixa ele lá, o carro parado, mas você deixa o carro aberto e pelo carro estar aberto, você tem documentos roubados, então, sabe, e várias coisas roubadas e você na indenização contra mim, porque eu bati na sua traseira de leve, você quer incluir esses prejuízos que o ladrão entrou e depois roubou. se você saiu bem do acidente, se estava para ter trancado o carro, será que seria razoável incluir os documentos ou bens que o ladrão roubou, um anel que estava no carro, depois deixou ele aberto, depois do acidente, entendeu? Exemplo bobo. Então, gente, é isso. E por fim, pessoal, o nível socioeconômico do ofensor e do ofendido. 9,50, então eu acho que eu vou ficar nisso, tenho mais 10 minutinhos só para tentar deixar salvo essa live, né? O ofensor, tudo bem, pessoal. O ofensor, tudo bem, tá? Um dano contra um banco é razoável e uma postura que o banco sempre repete contra os clientes. É razoável você levar o valor com base na capacidade financeira do banco, porque se for um valor pequeno, não vai fazer nem cósica, o banco não vai nem pensar em repensar aquela conduta dele para não fazer mais aquilo, tá bom? Houve um caso que eu sempre cito foi o seguinte, o SBT está rapidinho para dar tempo, o SBT tinha um programa, não sei se ainda tem, chamado Conexão Repórter, acho que é isso, aí foram lá numa cidade gaúcha, Colinas do Sul, para entrevistar um colônio de naturistas, naturistas, sabe o que é? É aquele pessoal que vive em nudismo, sem roupa em comunidade. A comunidade aceitou a visita do SBT, mas exigiu lá por escrito um contrato, segundo o qual uma das cláusulas previa que as imagens lá feitas só poderiam ser usadas nesse programa SBT Repórter, que tinha um cunho mais jornalista, menos sensacionalista. O SBT assinou, aceitou a condição. As imagens, de fato, foram exibidas no SBT Repórter, só que poucas semanas depois, na semana seguinte, não sei, elas foram parar onde? No programa do Ratinho. E ele detonando o pessoal. Uma mulher gorda dessa devia ter vergonha. Uma mulher velha dessa devia ter vergonha na cara, botar uma roupa, entendeu? O contrário do que a comunidade queria, que era mostrar que não era isso e tal, e exigiu por contrato. Então o SBT foi condenado a indenizar e na quantificação o STJ falou, olha, na guerra por audiência não vale tudo não. Não vale tudo não. Entendeu? E elevou o valor com base na condição socioeconômica do ofensor. Beleza. Acho correta a decisão. Mas a do ofendido, como eu disse, é que me parece constitucionalmente problemática. Porque, repito, se houve lesão a direito fundamental, não se trata de enriquecimento sem causa. repito, se houve lesão a direito fundamental, não se trata de enriquecimento sem causa. Em outras palavras, a análise do enriquecimento sem causa deve ser feita junto com a análise da gravidade dos fatos. Beleza? Bom, minhas amigas e meus amigos, acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que tenha sido útil. Como eu falei, não tô vendo os comentários hoje, uma pena, eu acho essa interação super rica. Pra mim também, até pro meu saber o que eu falo, o que eu não falo, pra eu me seguir isso, mas espero que tenha sido útil. Vou tentar gravar aqui e valeu, obrigado por estarem comigo aqui. Um abração em todo mundo. e valeu, e valeu, e valeu. E valeu. E valeu,